Olá, graças e paz. Então, nós estamos aqui mais para um review. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre as obras de Vincent, sobre os comentários bíblicos de Vincent do Novo Testamento. Nós já fizemos um vídeo sobre o volume 1, e esse daqui é o volume 2, que ele diz respeito apenas aos escritos de João. Então, você vai ter aqui o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e também Apocalipse. Então, aqui nós temos a teologia de João nesse comentário bíblico de Vincent. Então, é um estudo no vocabulário grego do Novo Testamento. Então, para quem já viu o meu primeiro vídeo sobre o outro comentário, que fala dos outros Evangelhos, de Atos, você já deve ter uma ideia de mais ou menos quem foi Vincent. Aqui você tem um comentário sobre a obra de Vincent, de quem ele foi, quando ele viveu, todo o seu currículo está aqui. Então, essa obra é uma obra realmente de referência, certo? Para quem quer estudar a Bíblia de forma exegética. Então, vamos ver aqui o que esse comentário nos traz. Assim como o outro, você tem que ter uma folha em branco para poder proteger, uma folha de rosto. e aqui, mais uma vez, ele diz do que se trata, quais os livros que ele aborda. E o plano de obra, né? Então, aqui você vai ter todas as obras de Vincent, o volume 1, que nós já fizemos no primeiro vídeo, o 2, que é esse, e tem mais o volume 3, e o 4, que eu ainda não tenho, né? Que tratam das outras cartas do Novo Testamento. Ok? Aqui você tem o somário, listas de reduções, que são as abreviações usadas no livro, e aqui você vai ter uma introdução aos escritos de João. Ok? Então, vamos ver aqui o que ele diz aqui. A vida de João cobre um período de perto do início do século I ao início do século II. Ele era nativo da Galiléia e, de acordo com a tradição, da cidade de Betsaida, que ficava na margem ocidental do Mar da Galiléia, não muito longe de Cafarnaum e Corazim. Então, aqui ele vai falar toda a história, com referências bíblicas, é claro, e também você vai ter muitas informações aqui, vindas da tradição cristã, antiga, né? Dos pais, que escreveram sobre o apóstolo. Então, você tem aqui muito comentário sobre João. Então, aqui você vai ver um comentário sobre o Evangelho de João. Você vai encontrar, inclusive, também notas de autores mais recentes sobre a obra. A relação com os Evangelhos sinópticos, ou seja, qual a relação do Evangelho de João com os outros três Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós sabemos que os três Evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos, ou seja, um parece que veio do outro, né? E o de João, ele é bem diferente dos demais, feito muito tempo depois, é claro, mas com uma ótica sobre Cristo, principalmente sobre Cristo, muito diferente dos outros Evangelhos, e não mais importante, né? Eu acho o Evangelho de João, no meu sentimento, eu acho o Evangelho de João, inclusive, mais interessante. Não que os outros não sejam também, mas o de João, ele traz informações realmente diferentes sobre a pessoa de Jesus, e principalmente como ele tratava os hipócritas, né? Da época dele. Então, aqui ele vai fazer uma introdução também às epístolas de João. Veja que as introduções, tanto dos Evangelhos, ou do Evangelho, quanto das epístolas, estão no começo do livro aqui, ó. Você não vai encontrar essas introduções antes do comentário de cada livro, porque aqui você vai ter os comentários, como nós já falamos, de todas as cartas de João. Então, só para você ter uma ideia, olha só, tanto de folha, tanto de informação que você vai encontrar nesse livro aqui. Ok? Então, aqui nós temos mais de 500 páginas trabalhando sobre a teologia de João. Aqui nós temos uma introdução ao livro de Apocalipse, também. E aqui no final, eu achei bacana, ele vai falar sobre o estilo e expressão de João. Então, algo singular, apenas, de João. É uma boa introdução isso daqui. Ele vai te abrir os olhos sobre o que diferencia os escritos de João dos escritos, exemplo, dos escritos de Paulo, que também foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Bom, aqui nós vamos entrar no Evangelho e logo aqui de cara nós temos um prólogo. Certo? Nós temos uma nota de Godet do versículo 1 a 18. Nós não vamos ler, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou aproximar mais a câmera, porque nós vamos entrar agora na questão exegética do Evangelho de João. Então, aqui. A primeira frase que nós vamos trabalhar, que nós vamos ver, é em João 1, 1, exatamente. É um dos textos, creio que mais estudados e analisados do Novo Testamento. é esses primeiros versículos do Evangelho de João. Então, aqui, veja só. Primeiro aqui. ele vai falar de de 1 João, ou de João 1, apenas. O primeiro versículo. No princípio, era. Aí aqui no grego, olha só, nós temos, é claro, a expressão em português primeiro. Por quê? Porque esse livro, ele visa alcançar tanto leigos, leigos, leigos assim, no sentido de grego mesmo. O cara que não sabe ler grego. Então, ele não vai se complicar estudando esse comentário bíblico aqui, mesmo que aqui na frente você tenha a mesma expressão ali em grego. Então, aqui nós temos, no princípio, era. Então, nós temos aqui no grego, en, arque, hen. En, arque, hen. Então, é muito rico esse comentário aqui. Então, ele diz o seguinte, é uma evidente alusão à primeira palavra de Gênesis. Então, ele já está ligando esse princípio aqui com o mesmo princípio que nós vemos em Gênesis 1. Fantástico. Mas João eleva a frase de sua referência a um ponto no tempo, o início da criação para o tempo da absoluta pré-existência anterior a qualquer criação que só é mencionada no versículo 3. Esse princípio não teve princípio. Veja lá no versículo 3, aí dá aqui outras referências. Contudo, esse engrandecimento da concepção não aparece tanto em Arquê princípio que apenas deixa espaço para isso como no uso do En que quer dizer Era denotando existência absoluta. Então, aqui você tem o Emí Eu Sou de João 8.58 para dar uma enriquecida aqui nas informações. Em vez de Egneto veio a ser ou começou a ser usado nos versículos 3 e 14 ou seja, do mesmo capítulo primeiro de João. Ele está fazendo aqui uma diferença entre Arquê para Egneto. Arquê princípio e Egneto veio a ser ou começou a ser. Está querendo falar aqui que existe uma diferença entre as duas expressões na exegese e na explicação para as duas expressões usadas por João. Certo? Nos versículos 3 e 14 acerca do vir a ser da criação e do verbo tornando-se carne. Observe também o contraste entre Enarquê no princípio e a expressão Ap Arquês desde o princípio que é comum nos escritos de João. Então nós temos no 8 e 44 essa expressão Ap Arquês e 1 João 2 7 e 24 e 3 e 8 nós temos essa expressão inclusive são também esse termo que é usado muito pelo próprio apóstolo João. Ele usa demais Arquês princípio. E que não deixa espaço para a ideia de preexistência eterna. Segundo Milligan e Moulton aqui nós temos uma citação sobre o tema que ele vai dizer o seguinte em Gênesis 1 a história sagrada parte do princípio e segue em direção descendente ou seja indo para frente mantendo-nos assim no curso do tempo aqui ou seja em João ele começa do mesmo ponto mas segue em direção ascendente levando-nos assim a eternidade do tempo presente então ele está voltando ele traz de volta ao princípio ele joga Jesus vamos dizer assim lá para o princípio lá para a eternidade passada elevando a pessoa de Cristo a divindade que ele é esse comentário aqui é muito interessante então aqui vê nota sobre Colossenses 1 15 essa noção de princípio é engrandecida ainda mais pela declaração subsequente da relação do verbo com o Deus eterno o arque deve referir-se à criação o princípio primordial das coisas mas se nesse princípio o verbo já era então ele pertencia à ordem da eternidade como só existia no princípio mas também era princípio eficiente o início do princípio o arque princípio em si mesmo e em sua operação das trevas e do caos e dos caos estava em sua ideia e em seu princípio encerrado em uma única palavra luminosa que era o logos e quando é dito que o verbo estava em seu princípio sua existência eterna já expressa sua posição eterna na divindade já é indicada por meio disso e Godet também fala esse comentário que eu achei mais interessante há como o refrão de um hino oito ocorrências na narrativa da criação em Gênesis das palavras e disse Deus João reúne todos esses ditos de Deus em um único dito vivo e favorecido subiu aqui vivo e favorecido com divindade e inteligência da qual emanam todas as ordens divinas todas as ordens divinas ele encontra o verbo falando como a base de todas as palavras faladas fantástico fantástico esse comentário veja só nós só trabalhamos tudo isso daqui apenas o termo no princípio era nós nem vamos ler todo o verso porque é muita coisa aqui ele já vai trabalhar a palavra ou seja Rologos já vai trabalhar esse termo aqui e isso aqui no evangelho de João agora eu vou dar um pulo para a epístola de João onde também ele vai abordar um pouco também esse tema né então primeiro a João capítulo 1 eu vou ler só esse comentário rapidinho que diz o seguinte o termo catolique católico ou geral aplicado às epístolas de Tiago Pedro João e Judas foi usado no século 2 em diante no sentido de algo que se dirija ao fiel em geral como distinto de cristãos de países ou cidades específicas como os Gálatas ou Efésios dessa maneira Clemente Alexandria fala da epístola de Atos 15 como a epístola católica de todos os apóstolos dada para o fiel o vocábulo também foi usado para epístolas especialmente dirigidas mas com uma aplicação geral que não reivindicava a autoridade canônica então o que ele está querendo dizer é que esse termo católico era um termo usado muito pelos pais antigo é claro isso aqui é um termo grego um termo grego as pessoas às vezes não sabem disso principalmente os católicos mesmo então o que quer dizer geral geral mundial algo assim universal então ele vai fazer um breve comentário sobre o capítulo 1 e na outra página aqui em cima nós vamos ler também um pouco aqui sobre como que começa o versículo do primeiro capítulo de 1 João diz o seguinte o que nós sabemos que lá eu vou pegar aqui o novo testamento para poder a gente ler todo o versículo 1 diz aqui o seguinte 1 João 1 o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos e com os nossos olhos o que contemplamos e as nossas mãos tocaram com referência ao verbo da vida ou que diz respeito ao verbo da vida como tem outras traduções e até mesmo do verbo da vida eu li o versículo porque a gente vai agora fazer uma pequena exergese dele aqui apenas lendo esse comentário ele diz o seguinte o que que no grego é ro debate-se se João usa isso em um sentido pessoal como equivalente a aquele que ou em seu significado estritamente neutro como querendo dizer algo relativo a pessoa e revelação de Cristo então isso aqui ele já deixa claro aqui que existe um debate sobre o que João está querendo dizer ou a quem se é somente a Cristo a pessoa de Cristo ou vamos assim dizer as obras de Cristo ou as experiências de Cristo tudo aquilo que Cristo fez a esse debate eu não vejo tanta diferença assim mas quando você faz uma exegese você percebe algo assim que muitas vezes você lendo o texto em português você não percebe então com respeito aqui para aqui em geral o termo peri com respeito a que você vai encontrar na Almeida revista corrigida você vai encontrar dar e não com respeito a também na tradução ecumênica brasileira em nota diz aqui a respeito de que é o termo peri então em geral o termo peri com respeito a parece ir contra o sentido pessoal olha só o que ele já nos fala aqui as sucessivas orações o que era desde o princípio etc não expressam o verbo eterno em si mesmo mas algo relacionado com ele ou um predicado que diz respeito a ou seja peri ele ou um predicado que diz respeito a ele é como eu falei agora há pouco as experiências aos atos de Cristo o indefinido o que aparentemente é definido por essas orações o que apela à vista ao ouvido ao toque no sentido estrito é verdade o vocábulo peri é apropriado só com ouvimos mas é usado com outras orações em um sentido amplo e flexível então só vê João diz no capítulo 16 8 que ele faz ele usa muito esse termo peri acho que ele é usado duas ou três vezes lá para poder dar uma base a essa explicação então é aqui o Wetscott afirma o assunto não é apenas uma mensagem mas tudo que se tornou claro por meio da múltipla experiência que diz respeito a ela muito interessante porque é exatamente o que esse autor ele entende também ou seja o Vincent ele está ele entende esse versículo exatamente como o Wetscott escreve aqui fala mais das experiências de Cristo do que ao próprio Logos claro que você lendo todo o texto ele vai fazer muitas referências ao Logos e até mesmo lembra muito João 1 também então o que nós já lemos era desde o princípio veja só como ele esmiúça o versículo 1 aqui e como eu falei não dá para ler todo o versículo apenas para vocês terem uma ideia da gama de informações que nós temos aqui ok então desde o princípio ele vai explicar também aqui e tal tal então está aí bom nós vamos ver agora esse livro ele ele traz aqui também quando você acaba o livro de Apocalipse ou seja você acabou aqui Apocalipse 22 ele está aqui explicando os termos veja que tem termos que ele explica de forma bem rasa ele só dá mesmo muitas vezes a interpretação mesmo e outros ele já esmiúça mais aqui como você pode ver ele já esmiúça mais outros termos então é assim toda a obra então aqui você tem quando acaba a carta de o livro de Apocalipse você tem isso aqui lista de palavras e expressões gregas empregadas somente por João então aqui você vai ver palavras que somente João usa em todas as suas cartas nós vamos ver aqui é muita coisa são muitos termos exemplo aqui temos que bem conhecido logo aqui o primeiro diz aqui alfa to alfa cai to ômega aqui do lado nós temos a tradução e mais aqui a referência para essa para essas palavras aqui aqui nós temos abaddon a tradução abaddon e também aonde você vai encontrar vamos ver aqui bem aqui ro amén ro amén amén né tá aqui a tradução o amén está onde em Apocalipse 3.14 aqui embaixo interessante é amén amén que quer dizer na verdade na verdade usado em primeira em João né 1.51 3.13.5 5.19 etc você vai encontrar isso aqui em várias partes da Bíblia então são palavras que apenas João usa vamos para frente o que é que nós ainda temos aqui bom assim como o volume 1 nós temos também aqui um índice temático ou seja um índice por tema o cara pode pesquisar por tema ele quer fazer um estudo sobre a palavra vamos aqui logo aqui a primeira a palavra abaddon o cara está lendo a Bíblia e ele abre Apocalipse poxa abaddon o que é que é abaddon aí ele pega esse livro aqui lá no final ele tem esse índice de tema em português né e ele vai encontrar logo aqui no começo ele vai dar o nome e a página então ele vai lá nessa página que ele vai encontrar uma explicação sobre o termo abaddon se o cara já estuda grego ele já manja de grego ele vai vir aqui para o índice de palavras gregas funciona do mesmo jeito do de português a diferença é porque aqui você vai procurar em grego e não mais em português por exemplo é a primeira palavra que claro ele usa aqui o primeiro termo aqui é o alfa está na página é 347 aqui você tem aqui o termo aionios aionios você vai encontrar esse termo em três páginas na 255 305 e 446 e assim vai então muita coisa muita coisa aqui um papel muito bom muito resistente certo capa dura então aqui o volume 2 de Vincent foi o nosso review segundo review fiz o primeiro do volume 1 esse aqui é o do volume 2 espero que vocês tenham gostado claro não é um livro de grego para você estudar grego tal não é um comentário bíblico certo com muitos termos grego e com uma exegese muito boa muito boa eu recomendo esse material de Vincent porque todo comentário bíblico é melhor por exemplo do que uma bíblia de estudo muito melhor do que uma bíblia de estudo ainda mais rico como é esse daqui rico demais muita exegese você vai encontrar muita exegese nele aqui então esse foi o nosso review nosso segundo review então que Deus abençoe a todos deixe seu comentário aí deixe seu like também nos ajude a crescer nosso canal crescer e ore por nós ore por nós para que Deus venha nos abençoar nos dar conhecimento e para que vocês também venham ser edificados e abençoados pela palavra de Deus né isso é o melhor é nós sermos é iluminados vamos assim dizer pela salvação e lavados pelo sangue de Cristo isso é o mais importante então que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus amém